Na escola onde estudei Tinha foice inchada e machado O diploma que eu recebi Com suor ele foi chancelado De menino no trabalho bruto Enfrentando o sol matutino Com a alma do homem do campo Construindo o próprio destino Eu conheço tudo aqui da roça Sou caboclo e caipiranato Eu conheço do ventre da terra Os frutos somente no tato Sei a lua que posso plantar E também o tempo de colher Sei o cio de uma criação Quando preenha e quando vai nascer Sem tirar o leite da vaca Sem tratar de toda a criação Sem tirar da colmeia o mel Sem colher o seteio do pão Sem pescar e também respeitar Todo o tempo da piracema Sei o tempo quando vai chover Pelo tempo e vontade suprema É por isso que eu sou caipira Sou matuto e homem do campo Sou mambira capial do regato Sou a luz de um pirilão Tenho orgulho de ser um roceiro Recriado aqui em liberdade Sou caboclo muito absoluto Sou a própria felicidade Quem quiser vir me conhecer Não precisa gritar da porteira Pode entrar que será recebido Com o sol da minha cachoeira Vem passar os momentos de paz E também conhecer as riquezas E a roça pode oferecer Para nós da mãe natureza De pau a pique, baldrames de arueia Sua casa de madeira Ele fez lá no sertão O rego d'água trouxe lá da cabeceira Fez a bica, fez pineira Fez monjola e fez pilão Acostumado sempre na árvore da roceira Enfrentou a capoeira A peso do enxadão Fechou a roça toda de arame farmado Fez o pastinho pro gado E pro cavalo a lazão Ali pra muitos não passava de um deserto Por não ter vizinho perto Nem asfalto na estrada A sua luz era o azeite na candeira Que tão pouco clareia Lá na trave pendurada Seus companheiros Era apenas seus cachorros Batido no pé do morro Pra espantar a bicharada Mas o teu rancho Feito ali no pé da serra Era mesmo céu na terra E só faltava a sua amada Fim de semana Chapéu novo e cinturão E no arreio do alazão Sua baldrana amarela Quase oito léguas Sempre de marcha batida Pra ir ver sua querida Na distante currutela E só voltava quando era madrugada Trazendo da sua amada Ainda mais paixão por ela Sempre sozinho O mais feliz fazia flã Sabi tchau Obrigado.